Música Oi gente, linda e querida do canal Estamos indo Dar uma volta aqui em Cabo Frio Tem um bom pedaço pra gente andar Tô com bastante dor de cabeça Não é, senhor Alisson? É Tô passando mal já Tô passando mal Tô cheio Tanta coisa pra ver É chave É isso, gente A gente tá passeando Vem no TFB Ah, pra quem não conhece, gente, isso aqui é São Cristóvão Barro de São Cristóvão, a gente tá nas ruas de dentro Tá Barro de São Cristóvão Já vou desligar a câmera Barro de São Cristóvão Pode bombar, não vai lá pra cima não Vamos lá Cuidado com a espontada aí Vem, né? Vou desligar aqui Show Cadê você? É, olha só Né, gente? A gente de novo aqui no ônibus Né? Vamos que vamos A gente sentou no último banco A gente já fala assim É que pula muito É, mas eu já vou parar de gravar Porque a gente tá numa posição onde o ônibus é trepido é muito Então eu vou vir parado Eu gravo um pouquinho Aqui é a Praça de São Cristóvão, né? Né? Ah, botaram o rádio aí Vou tirar, tá? Vou parar de gravar E botaram o rádio E botaram o rádio